E hoje eu me encontro aí, pessoal, na cidade de Bonita. Vou fazer uma visita aqui na cidade de Bonita, a barragem e a chueira de Bonito, pessoal. Mostrando para vocês aí mais uma viagem e fazendo aí. Agradecendo a todos vocês que acompanham aí no Criatório Fábio Santos, no Canal Figa Livre. Vou mostrar um pouco da entrada aí, pessoal. Acho bem bonita essa entrada aí, interessante, né? A entrada da cidade de Bonito. Vou visitar a chueira e a barragem hoje aí, e bonito. A entrada está bem organizada, pessoal. As festas de São João, né? Festa agora no meio de junho. Mostrando para vocês verem aí a entrada da cidade. A entrada e a saída, né? Deixa eu mostrar para vocês aí, ver aí. Tem o meio da praça. Está bem organizado. É isso aí, pessoal. Vou seguir agora para a chueira e para a barragem. Oi, pessoal do Canal Figa Livre. Hoje me conta aí, bonito Pernambu. Isso é a chueira, o véu da noiva, pessoal. É o véu da noiva aí, ó. Fazendo uma visita aí hoje de bonito. Fazendo mais uma gravação aqui da chueira, o véu da noiva aí, trazendo para vocês aí que não conhecem, né? Vai passar um em ser. Desde já agradeço a todos vocês que estão me acompanhando, pessoal. Isso aí, pessoal. A chueira mais formosa e tem de bonita aí, ó. É o véu da noiva, viu? Estou trazendo esse vídeo aí para vocês que conhecem, vai passar um em ser aí, ó. Descida dela aí, ó. Paga R$10,00 pro pessoal. R$10,00 pro pessoal para entrar na chueira da noiva. Eu vou mostrar para vocês mais facilmente, para vocês verem aqui. Bem organizada aqui o lugar, viu? Olha, pessoal. E tem outra. Outra chueira. Eu vou mostrar para vocês aí de cima, vocês vão ver tudo dentro. A chueira aí. Tem várias chueiras aí bonitas. Coisa bonita aí que eu vi. Muito bonito mesmo. Olha, pessoal. Mais bonita aí, ó. A descida da água, né? Não, vocês podem ver aí, ó. Lindo demais. Essa que divide aqui duas partes. Se divide duas partes, mãe. Não, vocês podem ver. Deixa eu afirmar um pouco. Eu estava a mostrar para vocês mais aqui em cima. Aqui, ó. A cidade ali é subindo. Essa é jogando vapor da água, pessoal. Na ar. Na ar, gente. Da ômega. Aí, mais um pouco, meia. Aí. Se não há isso. Mostrando tal, vocês veem. É bem organizado. Vocês podem ver aí, ó. Tem restaurante, tem... Você quer se divertir. Beber. Ali tem um... Orelê para você... Isso aqui na parte do... Na parte do verão, pessoal. Muito divertido aqui para tomar banho. Deixa eu mostrar para vocês verem. Aqui, ó. A parte do verão... Isso aqui é muito visitado, viu? Tem uma cadeirinha aí, ó. Você chega aí. Isso aqui no verão é muito visitado. Agora não, porque... Está com muita água ainda. Mas na parte do verão, diminuiu mais um pouco da água que vocês estão vendo aqui no vídeo. Não é tão forte assim, não. A água é menos... É mais para... No verão, pessoal. Ó, vocês veem como é bonito. É aí, pessoal. É no vídeo. Se puder me ajudar aí, eu sempre estou deixando o vídeo aí na tela do vídeo. Faremos essa viagem para vocês. A mostra também nas barragens transbordando. Só tenho a agradecer a todos vocês aí, Marconha. Deixar um forte abraço a cada um de vocês. Vou para a próxima achueira, pessoal. Para a próxima achueira eu vou. Vou para a próxima achueira.